Uma moto furtada no Jardim Paraíso foi recuperada pelo 30º Batalhão da Polícia Militar, lá no conjunto Aquiles Stengel. A Yamaha Fazer foi furtada no Jardim Paraíso, zona norte de Londrina, e recuperada na mesma região, mas em outro bairro, no Aquiles Stengel, rua Sendiro Oraguchi. Frente a sua casa, havia sido furtada. Detalhe, essa motocicleta tinha rastreamento. E olha, essa é uma situação de duplo rastreamento, porque não somente a motocicleta era rastreada, mas até o ladrão, ele estava com tornozeleira eletrônica. Foi um serviço de equipe, um serviço muito bem coordenado pelo Copom, que culminou na prisão desse suspeito, que estava em trânsito ainda com essa motocicleta. O detalhe, a vítima ligou para a Polícia Militar e o rádio operador foi passando os pontos por onde essa motocicleta estava transitando. A equipe de rádio e patrulha do plantão de acidente foi acompanhando, enquanto o rádio operador falava, a equipe se deslocava. E finalmente, o suspeito foi abortado em trânsito, recebeu voz de prisão pelo crime de furto e foi conduzido para a delegacia. Como estava com tornozeleira eletrônica, existe a possibilidade de o rapaz ter uma regressão de pena e voltar ao regime fechado. Porque ele está sendo monitorado, ele está infringindo as exigências legais, pode ser que fique um pouquinho mais agora preso. Mas a gente sabe porque é um crime que não envolve violência, ele cedo ou tarde vai estar novamente às ruas.